Agora a gente confere como está a vacinação contra a Covid-19 no país, você acompanha comigo aqui os números no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o país 123.214.304 doses de vacinas. As doses aplicadas somam 90.077.065.339.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 24.737.000 pessoas tomaram a primeira e a segunda dose.